Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre os 5 porquinhos de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal e estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, como sempre a playlist vai estar nos cards aqui em cima. Então chegou a vez dos 5 porquinhos, um caso de Hercule Poirot, publicado originalmente em 1942. É um caso bem diferente de vários outros, na verdade a primeira coisa assim que chama bastante atenção é que ele é um cold case, ou seja, um caso antigo. Poirot aqui vai investigar um caso que aconteceu há 16 anos, imaginem tantos anos atrás, então muita coisa se perdeu, não tem mais aquelas pistas fresquinhas para ir atrás, como nós estamos acostumados nos livros. Por si só já é um grande desafio no livro, já coloca aqui uma nova perspectiva, uma nova forma de ver esse crime. Esse é também um dos mais psicológicos. Agatha sempre coloca muito de psicologia, claro, para traçar perfis desses suspeitos, enfim, desvendar o caso. Esse é um grande método de Hercule Poirot, né? Usar suas células cinzentas. Mas esse aqui é um dos que isso está realmente mais em evidência. E uma das coisas também que eu mais amo nesse livro, assim, que eu pude mais uma vez constatar, é dos meus favoritos da autora, é a estrutura narrativa dele, que é sensacional. A forma como ele é dividido, a forma como o caso é apresentado e investigado aos poucos, e, claro, os vários desafios aqui envolvidos nesse crime. Então vamos lá ao crime em questão. Uma moça procura Hercule Poirot, ela passou muitos anos morando no Canadá com sua família, mas quando ela completou 21 anos, ela descobriu o passado dos seus pais, o que realmente aconteceu. Ela foi criada por familiares, porque houve um grande caso na Inglaterra, em que sua mãe foi condenada pelo assassinato de seu pai, foi sentenciada à prisão perpétua e morreu um ano depois na prisão. Ela descobre tudo isso apenas recentemente, e ela está prestes a casar, e quer colocar, assim, um ponto final nessa história, porque a mãe dela escreveu uma carta pra ela, quando estava perto de morrer, falando que ela não precisava se preocupar, que, na verdade, a mãe é inocente, né? Se declarando inocente. E ela quer agora limpar aí a memória da sua mãe. Na verdade, mais do que tudo, ela quer descobrir, né, o que de fato aconteceu. Obviamente, ela quer acreditar que sua mãe é inocente. Mas é daqueles casos extremamente difíceis, porque todo mundo envolvido no caso, absolutamente todo mundo, está 100% convicto, 100% certo. Sabe aquela certeza que todos têm de que a Caroline Crail, que é essa mulher que foi condenada à prisão e acabou morrendo, que ela cometeu, sim, o assassinato. Então, todo mundo, todas as pessoas, até as pessoas que, na verdade, estavam do lado dela, né, que gostavam dela, a polícia, absolutamente todos que estavam na casa, naquele momento em que aconteceu a morte do Amias Crail, ou Amias Crail, não sei. Quando aconteceu a morte desse homem, que era um grande pintor, tanto que tem aqui as cintas, o pincel aqui na capa, porque o cara que morreu, o Amias ou Amias Crail, ele era um grande artista, ele pintava quadros daqueles maravilhosos e famosos. Era um traço muito importante de sua personalidade, esse amor, essa paixão que ele tinha por pintar. Então, ele era daqueles artistas considerados gênios, sabe, que pintam maravilhosamente bem. O estudo psicológico, como eu falei, dos personagens vai ser muito importante para desvendar esse caso. E ele é aquele caso que nos deixa envolvidos até consternados com a forma como aconteceu, sabe, porque todos estavam ali há 16 anos numa casa, incluindo a própria filha, né, que na época tinha 5 anos de idade, por isso ela não lembrava de nada, assim, muito concreto, e descobre apenas depois tudo o que aconteceu. Então, tinham 5 pessoas ali na casa que poderiam ter cometido esse crime. O Arroa aceita o caso e ele sabe que, se não foi a Caroline Crail, só pode ter sido uma dessas outras 5 pessoas envolvidas, os 5 porquinhos do título, os 5 suspeitos de terem assassinado o pintor. Eu falei que esse é um caso que nos deixa emocionalmente consternados, porque no momento em que esse pintor morreu, ele tinha levado sua amante para dentro de casa, e a amante ficava lá falando várias coisas para a esposa, chegando ao ponto de dizer que quando ela morasse ali, ela ia mudar os móveis, alguma coisa assim, sabe, e aí a gente percebe a tensão do que estava acontecendo nessa casa, porque esse pintor tinha muitas mulheres, ele era mulherengo, a esposa sabia disso, só que estava chegando no ápice, né, dele ter levado essa mulher ali para dentro, ele estar pintando essa mulher, e a mulher ainda ficar falando esse tipo de coisa para a esposa dele, e por conta disso, claro, essa é uma grande motivação para a Caroline Crail ter cometido um assassinato. E claro, aqui no livro, uma das coisas que mais levam a crer que essa mulher cometeu o assassinato é porque ela ficou muito calada durante todo o julgamento, então a forma como ela se portava não parecia exatamente que ela poderia ser inocente, ela meio que deixava as coisas acontecerem. O porro entra aqui, vai tentar descobrir o que raza aconteceu ali, o que estava por trás dessa atitude dela, ela era culpada ou não, e também conhecer a personalidade de cada um dos envolvidos, e claro, saber o que aconteceu ali. Aí entra a estrutura narrativa desse livro, que é sensacional. Ele é dividido muito bonitinho, sabe, muito organizado e metódico, como o Poirot adoraria. Começa com a Carla, claro, a filha, entrando em contato com o Poirot para ele investigar o caso. Quando ele decide investigar esse caso, ele é dividido da seguinte forma. Primeiro, o Poirot vai falar com os profissionais envolvidos no caso, as pessoas que estavam ali trabalhando no tribunal, a polícia. Ele vai colhendo informações de cada uma dessas pessoas. Depois disso, ele parte para falar com cada um dos cinco porquinhos. Essa questão dos cinco porquinhos é uma cantiga de Niná que fica na mente do Poirot. E aí, cada capítulo é um verso da cantiga de Niná, que era algo bem típico de Agatha, né? Até no próprio caso dos Dez Negrinhos, e não sobrou nenhum, tem uma cantiga de Niná muito importante. Então, por exemplo, aqui, capítulo 6, um porquinho foi à feira. Então, cada um dos porquinhos se refere a uma das pessoas envolvidas naquela época, que estavam na casa onde aconteceu o assassinato. E ele vai entrevistar, pegar informações dessas pessoas tantos anos depois. A própria forma como ele faz isso é genial, porque ele, na verdade, escolhe a abordagem de acordo com cada um, sabe? O que vai funcionar melhor com cada pessoa. Para alguns, ele conta que está escrevendo um livro sobre crimes famosos. Para outros, ele vai contar a verdade, porque é aquele tipo de pessoa que a verdade sobre a menina que estava procurando entender mais sobre os seus pais funcionaria melhor para colher essas informações. Então, Poirot é um grande profiler, né? Ele próprio, o traçador de perfis. Ele próprio vai avaliar a personalidade de cada um, de acordo com o que é dito, de acordo com a interação, para saber qual a melhor forma de agir. Ele sabe dar o seu jeitinho todo especial, né? Conversar da melhor forma para colher essas informações e até para induzir essas pessoas a falarem o que ele quer saber. Então, mais uma vez, entrando aqui a estrutura do livro, ele faz cada uma dessas pessoas escrever um relato daquela época, do que aconteceu, do que eles lembram, né? Ele sabe que esse relato pode ter vários lapsos, vários vazios ou incongruências, afinal de contas, faz tanto tempo. Mas aquelas pessoas foram tão marcadas por aquilo e foram tão envolvidas naquilo, que, claro, elas ainda lembram bastante. E ele quer saber exatamente o que cada um viu, a perspectiva de cada um daquele momento. E isso é tão interessante, porque depois que ele faz essas entrevistas, entra outra parte do livro em que a gente vai ler a ótica de cada uma dessas pessoas do que aconteceu naquele tempo. E não é repetitivo, vale dizer. Cada um tem o seu jeito de contar, o seu jeito de mostrar informações e nos deixa ainda mais intrigados pela forma como aquelas pessoas viram determinadas cenas, um pedaço aqui, um pedaço ali, e também pela forma como elas encararam, interpretaram aquilo que elas estavam vendo. O estado de espírito de uma pessoa, ou o que ela diz, pode ser interpretado de diferentes formas, né? De acordo com o que você vê. Então, tudo isso é colocado aqui, né? E mostrado. E, às vezes, parece tudo levar a crer que, na verdade, ela cometeu esse crime, sabe? Ficou, assim, muito na cara que só pode ter acontecido isso. Mas será que foi realmente isso? Essa é a grande questão tão intrigante aqui. Se não foi a Caroline Crale que cometeu o crime, quem cometeu esse crime? Como esse crime foi cometido por outra pessoa? Qual seria a motivação dessa outra pessoa? Algo que nunca nem foi cogitado, sabe? Então, depois que a gente vê a ótica de cada uma dessas pessoas do que aconteceu, o Poirot vai fazer algumas perguntas finais para desvendar este caso. Então, a forma como ele é dividido é extremamente interessante. A solução, nesse caso, é muito, muito interessante e genial, assim. A forma como é apresentado, enfim, como o Poirot chega lá, é genial. É aquele final, assim, maravilhoso. É um dos meus finais favoritos. É um dos meus livros favoritos de Agatha Christie. Com certeza eu entraria no top 10. E agora eu vou entrar naquela parte de spoilers. E aí vocês já conhecem e sabem, né? Afinal de contas, um projeto de leitura. E eu deixo aqui o momento que você pode pular e ficar livre dos spoilers. E se você não leu, gente, vale muito a pena pular, tá? Não pegue spoiler, porque não tem graça. Eu tinha comentado com vocês, pra mim foi releitura. E eu lembrava da solução desse caso, o que foi extremamente interessante nessa releitura. Porque sabendo como tudo terminava, sabendo quem cometeu o crime, eu lia percebendo as várias, várias, várias milhares de pistas que a Agatha Christie deixou aqui no caminho. Tanto que eu marquei em vários momentos, sabe? Porque a gente quando sabe e lê, assim, vê em retrospecto tudo, fica tudo muito na cara. A forma como as pessoas apresentavam a personalidade do Amias Krayal, a forma como ele sempre trocava diamantes, tudo é muito repetido, assim. Especialmente a obsessão dele no momento em que ele estava pintando. É dito em vários momentos que ele faria qualquer coisa para terminar a pintura. Ela dá muita ênfase nesse tipo de coisa, sabe? Porque isso vai ser tão importante lá no final. Afinal de contas, ele queria terminar o quadro, ele estava louco para terminar o quadro. Era uma personalidade egocêntrica, egoísta, enfim, cheia de falhas. Mas a solução desse crime vai muito de encontro a esse perfil traçado da pessoa assassinada, sabe? Então, tudo se encaixa muito bem psicologicamente falando, da forma como tudo havia sido mostrado. E entra essa questão, né, da Caroline, na verdade, ter achado que ela estava ali protegendo a sua irmã, que também é algo que fica muito em ênfase, né? Essa proteção que ela tinha, ela sempre protegia, sempre ficava do lado da irmã, mesmo sendo totalmente obcecada e idolatrava o seu marido, né, também. Ela vivia em torno dele, aceitava muita coisa dele. Tudo vai muito de acordo com o que a gente descobre ao final, né? Em vários momentos, ó, eu abri aqui numa parte que eu marquei, fala o seguinte. Quando estava pintando um quadro, nada mais importava, nada podia atrapalhar. Ele era como um homem em um sonho, completamente abcecado pelo que fazia. Só quando a tela estava terminada, ele saía de sua absorção e começava de novo a recolher os fios da vida comum. Ele fala em vários momentos que não vai deixar duas mulheres ciumentas interferirem no seu trabalho. Enfim, ele parecia aborrecido em vários momentos. É claro que essa, toda essa situação poderia ser interpretada de outra forma, mas a Agatha vai deixando diversas e diversas pistas, uma vez que a gente já sabe, claro, que a gente vê muito mais claramente, né, esse panorama geral faz muito sentido aqui na história. Até a própria personalidade também da Elza Greer, que é a moça, né, do Triângulo Amoroso, que era uma garota muito linda, muito jovem. E quando o Poirot conversa com ela, você percebe, quando você já sabe o que aconteceu, que as palavras podem muito bem ser verdade, mas isso não quer dizer que é a verdade completa, né. O estado de espírito de alguém, como eu falei já anteriormente, pode ser interpretado de diversas formas. A pessoa pode falar uma verdade, mas está se referindo a outra coisa e não aquela coisa aparente, sabe. O ódio que ela tinha, por exemplo, pela Caroline, aquele ódio tremendo aqui, no caso porque a Caroline teve pena dela, enfim. No caso, a grande paixão da sua vida, na verdade, amava a esposa, né, daquela forma meio louca dele, tendo várias amantes, mesmo com toda a falta de consideração aqui na história, digamos. De certa forma, a gente pode até pensar que pra própria Elza Greer, a responsável pelo assassinato do Amias Krell é sua esposa, né, naquela forma tortuosa de pensar de um psicopata que faz tudo da forma que quer, enfim. Que comete assassinato dessa forma terrível e tão fria que ela cometeu, que não assume a responsabilidade dos seus atos, na verdade, culpa outras pessoas por ter sido levada a fazer aquilo, sabe. Ela fala que ela morreu por dentro depois de tudo aquilo e isso também poderia ser interpretado porque o grande amor de sua vida foi assassinado ou porque ela própria assassinou. São várias questões aqui bem interessantes mostradas nesse quesito psicológico que a Agatha trabalha tão maravilhosamente bem. Ela estava extremamente afiada aqui nesse livro, sabe, nessa questão de um caso tão antigo, curiosamente, é um caso difícil de desvendar, mesmo na época, né, mesmo na época, ele tão fresquinho, era um caso extremamente difícil, imaginem tantos anos depois. Mas aí entra o Poirot em cena, né, esse maravilhoso que vai ver cada uma das pequenas incongruências ali no meio conseguir enxergar a situação de uma forma diferente, enfim. Genial, gente, esse livro. Eu espero muito que vocês também tenham gostado da experiência de leitura. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu. E se você não leu, se quer ler, enfim, vamos trocar uma ideia nos comentários, conversar sobre a Agatha Christie, os cinco porquinhos. E, claro, antes de me despedir de vocês, já vamos deixar aqui marcado o vídeo do projeto de Agatha Christie para o mês de agosto. E para este mês, temos mais uma vez de volta a adorável velhinha Miss Marple no livro A Mão Misteriosa, que eu também já li, só que diferente dos cinco porquinhos que eu lembrava, esse eu não lembro praticamente nada, sabe? Eu lembro do caso, eu lembro que alguém ali naquela pequena cidade escrevendo cartas maldosas para outras pessoas, mas eu só lembro disso, então eu tô muito empolgada, eu adoro Miss Marple também. A gente teve pouco Miss Marple ainda no projeto, né? Esse aqui é o quarto livro com ela. E tô aqui totalmente animada para reler e conversar com vocês sobre A Mão Misteriosa no finalzinho do mês de agosto. O vídeo de cinco porquinhos atrasou só um tiquinho, né, gente? Mas vocês entendem, às vezes atrasa um pouquinho de nada, mas sai logo depois, assim, sei lá, questão de um dia ou dois. E vai sair, então, o vídeo da Mão Misteriosa na última semana do mês de agosto, como sempre. Sempre é na última semana do mês ou quando acontece, assim, um atraso no comecinho do mês seguinte. Bom, vou deixar os links aqui embaixo caso você tenha se interessado pelos cinco porquinhos ou queira comprar para ler conosco A Mão Misteriosa. Eu nem sei como ando o estoque desse livro. Eu só tenho essa edição aqui, nunca fui relançado por essas outras edições. Então, poderiam relançar esse aqui, né? É tão legal esse livro. Esse foi um dos que meu irmão pegou emprestado e foi um dos que ele mais gostou, eu lembro. Então, fica a dica de A Mão Misteriosa para ler conosco e conversarmos no final do mês. E é isso, eu vou ficando por aqui. A playlist Agatha Christie vai estar nos cards aqui, como sempre. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante. Se inscreve no canal. Beijo enorme a todos. E até a próxima.